Uma das coisas mais difíceis que tem é explicar como é um monitor de 144 Hz para uma pessoa que tem um monitor de 60 Hz. Vamos lá, você já deve ter visto aqueles vídeos comparativos que a pessoa filma um monitor de 144 Hz ou de 240 em câmera lenta e filma de 60. Aí você vê o de 144 Hz ou de 240 Hz super small e o quanto de 60 Hz está assim. Só que assim, isso não faz sentido algum porque a gente não vê em câmera lenta. Então eu vou tentar demonstrar de uma maneira meio engraçada como é que a gente enxerga um monitor de 60 Hz depois de se acostumar com o monitor de 144 Hz. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que tenha ficado claro o exemplo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí